E o que é exatamente isso do inconsciente coletivo e esse individual? A principal descoberta de Freud foi que a gente tem um inconsciente. O que é um inconsciente? Coisas que a gente não sabe que faz. Como se fossem as pulsões, as vontades de fazer algumas coisas que a gente não tem consciência do porquê fez. Beleza, a gente tem esse inconsciente individual. Só que aí Jung começa a estudar o inconsciente individual e ele vê Putz, cara, tem algumas coisas que são comuns a todas as sociedades. Alguns sonhos são comuns. Então existe algo que é coletivo a todos. Então também existe o inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo estão as histórias. Estão as histórias, a narrativa, enfim. Tudo isso. Jung começa a descobrir esse inconsciente coletivo estudando pacientes com esquizofrenia. Os pacientes com esquizofrenia começavam a narrar histórias, por exemplo, contar histórias que eles criavam na cabeça deles. E do nada Jung viu que algumas histórias batiam com mitos antigos. Tipo, como que é a criação do universo? O esquizofrênico diz lá que está tendo uma visão da criação do universo. E é justamente como os antigos, os mitos da Suméria, que o esquizofrênico nem teve contato, estavam falando a mesma coisa. Sabe? Cara, de onde é que ele tira essa ideia? É do cérebro. É do cérebro. Tem alguma partezinha ali no cérebro do esquizofrênico que está desregulada, obviamente, a nível fisiológico. Mas, e a ideia? Por que que é essa ideia? Por que que não é uma outra ideia? Por que que ele não pensa que o mundo foi criado a partir de um ventilador, por exemplo? Entende? E que ele pensa que o mundo foi criado a partir de uma explosão de luz, que agora... Sendo que ele nunca teve contato com isso. De onde será que vem isso? Do inconsciente coletivo. Do inconsciente coletivo. Para Jung, o inconsciente coletivo é regido por arquétipos. E aí Jung, ele entra num negócio chamado arquétipos estruturais da psique. Que não são os mesmos arquétipos que eu falo lá no Insta. Lá eu falo dos arquétipos de persona. Também é um erro muito... O que acontece muito é que a palavra arquétipo, por si só, tem diversas interpretações. Arquétipo é a ideia principal. Ideia primordial, aliás. Ideia primordial. Tudo tem uma ideia. Tudo tem uma ideia. Cara, essa mesa aqui. Ela tem que ter uma ideia por trás dela. Tipo, se a gente parar pra pensar... Isso é foda. A matemática é um arquétipo. O que essa mesa tem em comum com esse celular? Nada, a princípio. Só que ambos são retângulos. Ambos têm uma fórmula pra serem retângulos. Ambos têm uma ideia. Ambos têm hipotenusa. Então, pra você ter um retângulo, você precisa ter hipotenusa. Que é a ideia matemática do que faria uma mesa. O que faria uma mesa retangular, no caso. E, óbvio, aí tem o material, a matéria da mesa, que é madeira, enfim. Isso seria uma ideia, basicamente. Platão, ele fala sobre o mundo das ideias. Nesse mundo das ideias, estariam... Não é um mundo das formas, é diferente. A forma vem quando se manifesta no mundo real. Pense em cavalo, por exemplo. O que você pensou? Cavalos correndo. Tá, beleza. Como que era esse cavalo que você pensou? Era aqueles cavalos de corrida pretos, sei lá. Fechou? Mas você não pensou no cavalo. Você pensou em um cavalo. A ideia de cavalo tá lá no mundo das ideias. E só se manifesta aqui, de alguma maneira. Aí ela se manifesta com acidentes. Então, existe, tipo, um cavalo preto, um cavalo branco, um cavalo preto e branco, um cavalo fraco, um cavalo forte. Mas o cavalo, em si, a ideia do cavalo tá lá no mundo das ideias. Enfim, isso seria um arquétipo pra Platão. Beleza. Aí a gente tem esse mundo das ideias. Depois, alguns filósofos, como o próprio Schopenhauer, enfim, ele acaba entendendo que esses arquétipos, eles são ideias comuns das pessoas. Depois vem Jung e estuda os arquétipos também como sendo uma parte fundamental da imaginação do ser, da imaginação humana. E aí esses arquétipos dão estrutura pra psique, como é formada uma psique. Então a gente tem esse inconsciente coletivo e também tem o inconsciente individual. Entende? Tem os dois. A gente tem três inconscientes, na verdade. É aquela imagem lá, você quer colocar? Não, ainda não é essa. Essa aí é só da arquétipologia psicológica do Jung, que eu te mandei. A gente tem três inconscientes. O inconsciente individual, o inconsciente familiar e o inconsciente coletivo. Por quê? Primeiro, você é um indivíduo. Você vive as suas experiências. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu na tua infância, eu não sei nada. Esse é o teu inconsciente individual. As experiências que você teve, o que aconteceu contigo. Contigo como ser. Contigo como indivíduo. Então, individual. Beleza? Tem uma camada um pouco mais profunda desse inconsciente, que é o inconsciente familiar. Cara, nesse inconsciente familiar, tá as vivências da tua família. Da tua família, por exemplo, teus pais, os medos dos teus pais, os medos dos teus avós, os medos dos teus bisavós, enfim, a gente vai indo. Então, a gente acaba repetindo alguns comportamentos, algumas coisas que os nossos pais fizeram a nível inconsciente. A gente não sabe. Por exemplo, medo de falir uma empresa. Por que você tem medo de falir? Ah, porque o meu bisavô faliu. Você nem conhecia o teu bisavô. Tá no inconsciente familiar. Isso é estudado por um psicólogo húngaro, foi estudado, já morreu, né? Chamado Liput Zondi. É muito pouco estudado aqui no Brasil. No Brasil, chegou uma linha de pesquisa dessa psicologia familiar, que é chamada de constelação familiar. Foi estudado por Bert Hellinger. Enfim, ele ajuda a você entender o inconsciente da tua família, de alguma maneira. Beleza? Interessante. Se a gente parar pra pensar, a gente é um indivíduo dentro de uma família. Porque se você não tivesse uma família, você não ia estar aqui. Certo? E a gente tem o inconsciente coletivo. Que é o inconsciente da sociedade em si. A tua família tá inserida numa sociedade. Essa tua família, ela é uma micro sociedade por si só. E dentro dessa micro sociedade tem o teu eu individual. Sacou? É um pouco... Na verdade é muito completo, né? Mas é basicamente isso. Mas deu pra entender. É uma pira. Quanto eu de podcast. O inconsciente coletivo muda de tempos em tempos, país pra país? Ou existe o inconsciente coletivo ainda mundial? Existe algo assim? Existe o inconsciente coletivo mundial arcaico. Que é onde estão os arquétipos em si. A gente vai falar mais sobre arquétipos, enfim. Onde estão os arquétipos estruturais do inconsciente coletivo. Certo? Ali estão. País que quer conquistar país. Mundo que quer acabar com a poluição. Mundo que quer se curar, enfim. Ali estaria o inconsciente coletivo do mundo por si só. Aí tem as pessoas que estão nesse mundo. Entende? Tipo, a gente tem os mesmos... A gente tem os mesmos desejos que o homem de dinheiro dental tinha, cara. A gente quer sair e trabalhar pra voltar pra casa com dinheiro pra sustentar a nossa família. A gente quer sair pra caçar pra chegar em casa com comida. Pra que os outros não morram de fome. Então, começa a aparecer aquele arquétipo, aquela ideia do homem provedor. Ou da pessoa provedora, do guerreiro. Que vai pra fora, caça e traz a recompensa. Sai do mundo comum, vai pra aventura, retorna com o elixir pro mundo comum. Retorna com a recompensa, sacou? Então, isso começa a estruturar um arquétipo. O arquétipo do guerreiro. Aí tem aquele... Tem também aquelas pessoas que saiam pra explorar os mundos. Pra explorar. Putz, caramba, será que tem alguma coisa além desse mar? Hum, vamos descobrir. Você sai, pega o teu barquinho, vai pra América, descobre que tem América, volta. Começa a aparecer aquele arquétipo explorador, de alguma maneira. Entende? Enfim. Então, é aí que começam a aparecer as ideias. Tipo, não é que uma pessoa... Não posso dizer. Não é que há um arquétipo ali, de fato. É que a gente vai criando, de acordo com as projeções que a gente faz, sobre as histórias contadas. Tipo, não existe um arquétipo do comunicador. Mas você, por meio da comunicação, você explora. Você me explora. E você explora a conversa. Sacou? Então, aparece uma... Por meio da comunicação, que é comunicar, que é falar em conjunto. Aparece uma outra ideia aqui. Sabe? Parece confuso, pessoal, mas... A gente é um serzinho confuso, né, cara? Como é que não vai ser, né?